Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virginia Alves, nós estamos de volta com a nossa programação para falar agora sobre o mercado de café. A Stonex divulgou ontem as perspectivas e a retrospectiva do que aconteceu nesses últimos três meses, então para a gente entender como é que o mercado tem se comportado, o que a gente pode esperar daqui para frente, a gente sabe que a colheita está se aproximando, o mercado de café que naturalmente é muito volátil, nesse último ano ele apresentou ainda mais essa volatilidade, mas para a gente entender melhor eu convido aqui mais uma vez Fernando Maximiliano, analista de café da Stonex. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao NA. Muito obrigado, Virginia, pelo convite, é sempre um prazer. Fernando, ontem vocês divulgaram então esses dados da consultoria, falando, abriu a conversa falando sobre o que aconteceu, então os números eles chamam bastante atenção, você trouxe aqui para mim que lá em Nova York o café arábica recuou 4%, enquanto no mercado físico a gente avançou 17%, então é uma diferença bastante expressiva de variação e eu queria que você explicasse o que aconteceu. O físico subiu baseado no dólar e por que que Nova York não conseguiu acompanhar ou não acompanhou essa variação tão expressiva? Bom, o que a gente viu no último trimestre, na verdade essa história começa já no segundo semestre do ano passado, todo esse contexto que a gente está vivendo agora veio lá, daquele clima diverso que aconteceu no fim do ano passado que afetou as floradas aqui no Brasil e aí acentuou a perspectiva de queda na produção brasileira, isso trouxe um cenário positivo para o mercado de café, ele cresceu no último trimestre do ano passado e no início desse ano a gente viu os preços de café se valorizando até meados de fevereiro, mas depois, isso eu falo Nova York, no mercado internacional de forma geral, mas depois esses preços eles recuaram. O mercado ele já havia interpretado toda essa questão da produção brasileira, de todo esse contexto que a gente está vivendo e naquele momento houve um efeito maior de fatores técnicos, por exemplo, o dólar index ele teve uma valorização no trimestre, o que quer dizer que a moeda americana ela se valorizou com relação a cesta de moedas, inclui países, moedas de países emergentes e isso fez a alta do dólar aqui com relação ao real, isso foi o principal motivo que manteve, que suportou os preços de café aqui no físico e também claro, essa alta do dólar index contribuiu para pressionar os preços de café lá em Nova York, a gente viu também o movimento dos agentes especulativos, os fundos de gestão ativa eles diminuíram sua posição comprada durante um período, a gente viu também até os fundos de índice vendendo parte dos contratos em algum momento ali, mas depois voltaram a dar sinal de recompra desses contratos, então foi uma movimentação baseada principalmente em fatores técnicos, Virginia. E Fernando, você trouxe para a gente que o mercado, ele já entendeu a condição climática do país, essa produção ainda mais baixa do que já era esperada, mas a gente sabe que o produtor ele ainda enfrenta problema climático, choveu, a planta se recuperou, se desenvolveu, a gente está chegando aí na época de colheita, mas os volumes ainda estão bem abaixo do ideal ou do que era esperado pela climatologia. A questão do clima, esse mercado climático, ele deve continuar impactando por conta dessa questão de chuva, chuvas abaixo do esperado, ou a gente já começa a entrar naquele momento de mercado climático por conta das geadas? Como é que você avalia, a gente consegue fazer essa avaliação de mercado e clima nesse momento para o mercado de café? Bom, nesse momento a gente sabe que o Brasil é o maior produtor, então o foco continua no Brasil e a gente está entrando aí logo, logo na colheita da safra 20-22 e um dos pontos importantes, eu acho importante a gente lembrar aqui, é que além dos problemas que nós tivemos com a relação às chuvas no ano passado, quando observamos o acumulado de chuva, por exemplo, dos últimos 45 dias, em algumas regiões eles foram 25% abaixo da média histórica, em outras regiões eles foram 50% abaixo da média histórica, em algumas regiões até 70% abaixo da média histórica, e isso pode trazer surpresas com relação à colheita, porque esse clima diverso pode ter afetado negativamente o rendimento dessas lavouras que já sofreram bastante com o clima no ano passado. Então esse é um dos pontos que a gente tem que lembrar. O outro ponto é o que você comentou aí, realmente haverá uma mudança do foco do ponto de vista do clima para o risco de geada no Brasil. Estamos entrando no inverno brasileiro, a gente sabe a última geada que teve um impacto severo aqui no Brasil foi em 1994, mas desde então qualquer onda fria, qualquer expectativa da ocorrência de geada, traz volatilidade para o mercado, o mercado geralmente reage a essas previsões e a expectativa é que realmente o inverno brasileiro continua, traga volatilidade para os preços de café em Nova Iorque por conta dessas preocupações com relação à geada. E Fernando, você trouxe para a gente então essa questão para o Arábica, mas qual que foi o comportamento do café Conilon nesse período? Ele também avançou, ele subiu, e eu te pergunto a questão do clima para o Conilon também, porque a gente sabe que a colheita ou está para começar, deve ter algum produtor que também já deve ter começado nesse período, agora abriu, eles já começam esses trabalhos na lavoura, como é que está a questão do mercado para o Conilon? Bom, o Conilon no mercado de Londres, nós observamos uma redução de pouco mais de 3% no trimestre, então ele teve uma movimentação bastante similar com o que aconteceu em Nova Iorque, e o mercado brasileiro houve um aumento dos preços de Conilon de mais de 9%, então também resultado, reflexo do dólar. Aproveitando dessa questão do Conilon, eu acho que é importante elencar aqui alguns fatores que a gente tem observado. Primeiro, o Vietnã é o maior produtor do café Conilon, da variedade Conilon, e a gente observou problemas sérios no Vietnã com relação à logística, então houve uma crise, está acontecendo uma crise global de logística, resultado da pandemia da Covid, e que afetou bastante as exportações do Vietnã, então a gente viu volumes bem abaixo da história, da média no início do ano, e geralmente esse é um período que você vê uma aceleração das exportações por conta do fim da colheita deles que acontece aí final de dezembro e início de janeiro, então nós não observamos esse ritmo forte de exportação por conta da logística, mas aí por outro lado, o último relatório mostrou um aumento de 38% agora em março, ou seja, já aponta uma recuperação, um reestabelecimento dessas situações, mas isso ainda não acabou e deve continuar afetando o mercado no próximo trimestre, e aí nesse contexto todo a gente vê a produção brasileira começando aqui, a gente espera inclusive a última estimativa da Stonics, é um aumento de 11% da produção brasileira de café robusta, de café com nilon, e esse café vai entrar no mercado agora, e aí o mercado de robusta vai continuar de olho nesse fator sim, esse é um ponto importantíssimo. E Fernando, daqui para frente, como é que deve se comportar então é o mercado, a perspectiva do ponto fundamental, ela é positiva, mas a gente vê que os preços ainda retraem algumas sessões, hoje mesmo, eu estou com um número aqui, o mercado parecia estar desenhando um dia tranquilo, mas fechou com mais de 300 pontos de queda, como é que a gente justifica essa volatilidade, Fernando? Não, bom, hoje foi um movimento de correção, a gente viu os preços de café ganhando bastante força, nesses últimos dias, hoje nós observamos uma correção desses preços, mas de forma geral, a perspectiva que nós temos é positiva, porque naturalmente estamos entrando em um ano com uma produção menor no Brasil, e em alguns outros países, isso vai refletir no balanço de oferta e demanda, ele deve ser negativo, inclusive o mercado está de olho, vai ficar de olho na publicação do relatório do USDA, do Departamento de Agricultura americano, que vai trazer a perspectiva deles para o balanço de oferta e demanda, no mês de junho, mas a expectativa é que seja um balanço de oferta e demanda negativo, por conta dessa redução na produção, e isso é positivo para o mercado, além disso, quando a gente olha pelo lado da demanda, uma das coisas que mais foram faladas no ano passado, é como vai ficar a demanda em meio à pandemia, e a gente já tem sinais de como que a demanda ocorreu em meio à pandemia, por exemplo, no Brasil, os dados da BIC apontaram para um crescimento no consumo de café no Brasil, ou seja, mesmo em meio à pandemia, devido às questões do modo de consumo do brasileiro, não houve perdas em termos de volume consumido, nos Estados Unidos o cenário é um pouco diferente, quando a gente olha os dados de importação, houve uma queda de mais de 10% nas importações americanas, no ano de 2020, por outro lado, houve também uma redução nos estoques, então assim, quando a gente faz o cálculo do balanço dos estoques com o que foi importado, a gente estima aí que houve uma redução nessa demanda nos portos, em torno de 3,6%, mas os dados já apontam para a recuperação, e a expectativa agora é que esse cenário se aqueça com o avanço das vacinações, principalmente nos Estados Unidos, um dos pontos críticos que devem ser avaliados com bastante atenção é a Europa, o ritmo mais lento de vacinação por lá, e a extensão das medidas de distanciamento social, elas têm prevenido, atrasado a recuperação do consumo de café, e esse é um dos pontos que devem ser observados. Perfeito, e Fernando, essa expectativa positiva, ela vale também para o mercado físico? É, não, o mercado físico, ele tende a, existe uma correlação importante entre o mercado doméstico brasileiro e o mercado internacional, eu costumo comentar, inclusive, recentemente me perguntaram sobre a questão dos preços, o governo até fez alterações nos preços mínimos, mas temos que ter em mente que o Brasil, mesmo sendo um país o segundo maior consumidor, eu costumo dizer que o brasileiro faz muito bem o dever de casa, então nós aqui produzimos bastante café, mas consumimos também bastante café, é o segundo maior consumidor do mundo, mesmo assim nós ainda exportamos 60% da nossa produção, isso considerando os dados do ano passado, então querendo ou não o nosso mercado ele tem uma forte correlação com os mercados internacionais e com os mercados aí que a gente vê em Nova York e em Londres, e a tendência é que essa correlação continue. E Fernando, eu não posso deixar de perguntar que a gente observou, algumas análises trouxeram que apesar da valorização no mercado físico, o produtor ele estava mais cauteloso, estava operando assim com cuidado antes de fechar o negócio, porque a gente ainda não sabe qual vai ser o real impacto da seca, apesar da gente ter as perspectivas de quebra, o produtor ele tem aproveitado essa valorização, tem fechado os bons negócios, está agindo ainda com cautela, como é que tem sido essa movimentação no mercado aqui no Brasil? Bom, esse momento que a gente viu aí no final do trimestre, onde os preços começaram a apresentar um recuo, houve um arrefecimento sim das atividades, é um sentimento de cautela realmente, mas a expectativa é que agora também tem a questão da colheita, então a gente, a colheita de café vai começar nos próximos meses, e isso tende a aquecer toda essa questão do mercado de café. Fernando, muito obrigado pela sua participação, deixo o convite aberto, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, muito obrigado. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Fernando Maximiliano, analista de café da Stonics, que trouxe para a gente aí essa retrospectiva do que aconteceu nesse último trimestre, trouxe para a gente que em Nova Iorque o café arábica, ele recuou 4%, mas aqui no Brasil, apoiado no dólar, o mercado físico registrou uma valorização de 17% no período. A partir de agora, o Fernando trouxe para o mercado, ele continua atento às questões climáticas, tanto para a questão de chuva, que continua tendo um volume bem abaixo do ideal, nas principais regiões produtoras do país, nesses últimos 45 dias, quanto agora para a aproximação do frio, e consequentemente as chances de geadas. Bom, eu sou a Virginia Alves, vou ficando por aqui, mas você não sai daí, que já já a gente está de volta. Legenda Adriana Zanotto